Eu e Cecília estão de zóio comprido. Você sabia que a Polícia Militar tem cães policiais? Pois é, eles trabalham muito, trabalham demais. Alguns desses cães são especializados na localização de drogas, outros preparados para o ataque a bandidos. Cecília Mazieira, a partir de hoje, o Alterosa Alerta te apresenta uma série de reportagens especiais. Roca, um policial bom pra cachorro, de olho na tela. Vamos lá! Nós estamos aqui na Roca, Ronda Ostensiva com Cães. É nesse ambiente, é nesse cenário que os cães policiais são preparados. Aqui começa uma série de treinamentos para que ele possa sair nas ruas e realizar o trabalho tão esperado pela sociedade. Os cães são estimulados através dos drives de caça, os drives de abater, de correr, de buscar os objetos que aqui estão selecionados. Essa bola é onde se estimula o drive de caça e o drive de jogo. Esse seria o primeiro contato do cão farejador? De um cão farejador. Passando-se por quê? Se ele for de menor porte, para uma caixa de apresentação de odor pequena. Se ele for um cão de maior porte, uma caixa de apresentação de odor um pouco maior. Dentro dessas caixas, nós teremos aqui as micropartículas de odor real, em drogas e explosivos, de acordo com a sua especialidade. Então aquela história que o cachorro é dopado, que ele é viciado, isso não existe? Não existe. Os cães não têm contato na sua formação com as moléculas de droga especificamente. Elas têm contato, sim, com as micropartículas de odor real, que são, é um produto desenvolvido com nanotecnologia de agregação, essas micropartículas aqui, do princípio ativo de cada droga orgânica ou sintética que ele virá farejar no futuro. Em média, cada produto desse aqui, ele gasta para ter uma mordida correta, formada, com condicionamento legal, em torno de dois meses. Passando-se o quê? Até no bite pillow, é onde o animal, onde o cão, ele vai ter o quê? A sua pressão de mordida aumentada. Traz-se, então, o simulado do braço, onde o figurante vai calçar essa luva, para que, geralmente, braço direito ou braço esquerdo, de onde vem a maior ameaça contra a ação policial, através de arma de fogo e arma branca, então, ele é calçado no braço. Hoje, a polícia trabalha com o GPS, com as coleiras, uma em cada cão, e a equipe de captura, ela vai ter à sua mão o localizador, que dará para ele a precisão exata, a distância onde se localizam os dois cães. Não é coisa que acontece de um dia para o outro, é um treinamento exaustivo para aquele que também obtém excelência no trabalho, nessa geração. É um reforço continuado diário, né? Como é que é feita essa escolha do cão para ele chegar a essas fases finais? É feita uma análise de caráter e temperamento, respeitando a motivação que o animal apresenta durante as exposições. Caso ele não tenha, ou em fase, parte do treinamento, em uma determinada fase, ele não evolua, esse cão, ele é disponibilizado para a sociedade, para a entidade filantrófica ou para policiais militares. Enfim, para aqueles que tenham condições reais de dar o mesmo tratamento que o Estado vem dando ele aqui, nesse período que ele passou pela avaliação aqui. Aqui estão os cães que foram selecionados para essa missão. Eles estão hoje com praticamente 30 dias de treinamento, porque eles têm 62 dias de vida. Começaram o seu treinamento com 32. Começa, primeiramente, numa análise genética de cruzamento entre pais e mães. Os pais e a mãe desses cães, todos já trabalham em atividade policial. Todos eles trabalham em atividade policial. Então, eles têm mãe que trabalha no faro de drogas e armas e o pai que trabalha em captura. Esses vão estar em 18 meses prontos para o serviço policial militar. Uma das curiosidades são os nomes que são dados a esses pilotes quando nascem. Inclusive, tem até argentinos sendo homenageados. Cada ninhada, ela recebe uma letra. Então, a sequência de ninhadas é por aula da alfabética. Temos o mesmo, a dona Moscou, o Marvel. Quando a polícia militar chega em um local e há suspeita de drogas, a roca é acionada. E aí começa todo um processo. Mas antes disso, o cão é passado por um treinamento específico, que começa nesse setor. Ele é tirado do box, que simula a saída de dentro da viatura. E aí, nesse momento, o cão é levado até o local da ocorrência. Nesse ponto, a caixa usada aqui na polícia militar seria para simular o local onde a droga possivelmente estaria escondida. Esse exercício a gente faz para garantir a autonomia do cão durante o trabalho, para que ele tenha uma certa independência durante a localização de entorpecentes, de armas e munições também. Então, com essa caixa, a gente consegue que o cão, por si só, localize a partir de vários possíveis locais, o local exato onde está o material que a gente está buscando, né? Vem, busca. Vem, busca. Nessa missão, foi concluída com êxito, então, aqui? Foi concluída com êxito pelo Flash. Ele é um cão que já está no final do treinamento. Chegamos no ponto final, onde o cão já está preparado para realizar qualquer missão empenhada pela polícia militar. Aqui, nesse caso, iremos simular a localização de drogas e armas nesse carro. Vaza uma varredura no veículo, né? Localizando o ponto, ele vai indicar, parando, né? Sentado ou deitado, exatamente onde está o objeto a ser localizado. Olha só, a arma de fogo localizada. Ele já posicionou aqui, sargento. Essa posição é de indicação. É a posição de indicação passiva, né? Que ela está mostrando ali exatamente a possibilidade de ter uma droga, uma arma de fogo escondida ou a própria munição. No próximo capítulo da série Roca, nós vamos conhecer como funciona o treinamento do cão de captura. Sabe quando você tem certeza que é uma matéria que ela prendeu a sua posição? É quando você tem um repórter cinematográfico, não sei se a nomenclatura é essa, experiente, como o Luciano está aqui comigo hoje, para e fica olhando para o retorno para poder acompanhar. Sensacional, né, Lú? Sensacional. Anderson Porto, nas imagens, falar o quê? Anderson Porto, um dos gênios da imagem aqui da TV Alterosa. Geraldo Moreno no suporte. Fala lá, o melhor.